Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo e, acreditem ou não, estou a jogar outra vez contra um Krah Mano, eu não sei o que é que está a acontecer, é Krah atrás de Krah Vou jogar, faço a mínima ideia, vou meter o Tococo daqui a pouco É, daqui não há nada a meter Onde está o meu Tococo? Bom, eu vou pôr mais um vídeo de Krah, se achar que o combate é muito repetitivo, vou tirar Deixa-me só ver uma coisa aqui Ok, ainda não está Atenção já com Krah, esta vez não me esquecer de usar o raio da punitiva no turno certo Tem 30% de res de terra Parece-me ser um Krah de chance, a G Não, a G não é muito, estava até poucas vezes, 140 É, um Krah de chance, exato, expiação, é um Krah multi, exato, é um Krah multi Ora bem, se eu conseguisse, isto é perfeito Porque eu consigo, ah, estou a jogar com barricada, isto já não é tão perfeito assim Vou já meter-lhe a pressão, que ele já nem vai ver o que é que está a acontecer aqui Barricada, vamos jogar barricada Ora bem, vou jogar aqui bem para trás Mas já estamos com alguma vantagem, vai fazer o olho de toupeira Para mim, normalmente os Krah metem logo o olho de toupeira no turno 2 Tipo, mas para mim isso não me chateia assim tanto Ora bem, já se deu full boost Se eu ficar aqui, ele tem maneira, se eu fizer uma dispersora aqui Tentar meter uma cenoura aqui Ou mesmo aqui Para mim o lar Vamos fazer aqui, vamos ficar aqui Tenho muita coisa para fazer neste turno Consegue apanhar-me daqui? Não Conseguiu, o At, por acaso pensei que ele não tinha alcance daqui Puh, levou um bom dano Ok, está na altura de fazer aqui um trocadilho Vamos fazer a cuidado absoluta Deixa eu ver se eu tenho alcance para fazer algum feitiço Porque isso também é importante Vamos fazer a cuidado absoluta agora E daí Não, vai ter que ser a cuidado absoluta Que anda mais um Ok Quer dizer, uma envenenada Eu queria fazer com que ele gastasse a dispersora No turno anterior, mas Não teve assim grande efeito Ele vai conseguir bater bem Ok, expiação, tem 4 PAs Ok, se eu fugir para longe Se eu conseguisse fazer uma dispersora aqui A questão é que a expiação agora não me parece ser assim tão importante Vamos fazer apenas tiro crítico Poderoso E vamos tirar o alcance Ok, vamos chegar aqui Uf, 684 Ah, tem aqui na linha A sério, mano Porra, para isso, tem de lá para trás, caralho Eu estou a jogar com sono Portanto é normal que faça estes erros Mas Estamos aqui a jogar para o fun, mano Eu não estou aqui para jogar perfeito Uf, quase que matou Quase que matou Bem jogado ao cra Tipo, merecia ganhar Acho eu Mas bom Matamos o cra Portanto aqui foi o fail de lá Está da linha de visão Eu não sou para o cra Mas eu sou um cra pvm Portanto Posso fazer alguns fails na linha de visão Portanto já nos encontramos daqui a pouco para outro combate Então estamos aqui num segundo combate contra Ekaflip Vamos dizer, hello Hello, hello Vou jogar com retirada de PM desta vez Tipo, ajuda mais, acho Pelo menos contra batedores dá jeito de jogar com retirada Bora lá, peraí Contra Ekaflip Será aqui alguma coisa que faça tipo a diferença A variante do tiro crítico, talvez A necanda do tiro crítico Aqui, baliza de recuo Pode ser interessante Dominido arco Flecha Não Ok, vamos jogar assim A de senhora Ekaflip 32% Rez, terra Parece-me ser um Ekaflip Direito de chance, multi Um Ekaflip multi Acho que parece-me ser um Ekaflip multi Já na sua volta da fortuna Está full boost Portanto não podemos vacilar assim tanto Olha lá Vou fazer full boost Eu não vou fazer clickbait nele Não sei se daqui apanho, vejo Lá está, eu ainda não sou expert em crap Portanto faço a mínima ideia se eu apanho ou não Portanto não vamos jogar safe e não vamos fazer isso Uma flecha punitiva Fazer uma molestia nele E uma baliza de recuo já no turno Uma roleta que vai dar força Uma roleta, ah não Ah não, está a jogar com a, ok, está a jogar com a Dovostosa Dovostosa Ganhou 300 de força Ela vai fazer rush, não é? Ok, 9 PAs Pelo menos não vai ter assim muitos PAs para poder Ok, garra brincalhona Muito bem Portanto a diagonal está na célula preta Não consigo ver o raio da célula preta Portanto, tudo, tudo, tudo Aumento aqui Ok Vamos a flecha envenenada Vamos esperar Vamos tentar fazer dano E assim Vamos ficar aqui Se ele vier em linha Eu vou conseguir Empurrá-lo Ora bem, às vezes conseguimos jogar direito contra o Sr. Eka-Felipe Vai jogar com o cara ou coro, será? Ok, ele tem que vir aqui em linha Se quiser vou ter Fazer uma flaminha Enganação, muito bem Enganação, custou Nem sei quantos PAs é que aquilo custou Mas... Ora bem, eu tenho aqui uma linha de visão fácil Vamos fazer uma coisa do género Um arco-catolho que não deu crítica infelizmente Este é aquele turno em que vamos levar um dano do caraças Se ele quiser bater em mim vai ter que vir para cima Vamos ver o que é que ele vai fazer Estou com 3.000 pontos de vida Não estou assim tão bem Se ele vier para cima o gato não vai conseguir curá-lo Portanto, vamos ver Coloquei a minha baliza de recuo numa situação em que ele Não sei se consegue proteger Ok, fez aqui uma Uma flaminhação Será que ele vai fugir? Capaz Fogo? O top-cados bateu para caraças, mano Estou com 30% Ok, um contragolpe Ok, protegeu-se ali do gato Vamos pensar o que é que eu vou fazer aqui A questão é se me dou o full boost Vou ter que fazer... Prefiro fazer só este boost E uma envenenada Ok, vamos para aqui Ok, sem danos de empurrão Vamos ver o que ela vai fazer Possivelmente eu mato com a punitiva Mas vamos ver onde é que ela vai ficar Ok, ele não se consegue proteger Mesmo com dois PA's não consegue ir para muito longe Ok Bem jogada, a roleta ali Ok, é o tudo por tudo Mas eu canto é que isto bate Ok, normalmente assim ele vai lá para trás Normalmente mato Digo bem normalmente Yep Bem jogado Bem jogado senhor Ecaflip 1736, mano What the fuck Que é o grande dano que eu fiz no gato Portanto lá está a baliza tática Foi a melhor cena que eu fiz Porque se não tivesse metido a baliza tática Estava combate bastante difícil Pensei que era um Ecaflip mais gentil Honestamente Mas o Ecaflip batia para caraças Estava fazendo um bom dano Portanto é isso Vamos ver se encontra aqui mais um combate Para terminar isto Portanto até já E até estamos aqui para mais um combate Desta vez estamos contra Steamer Para ver, contra Steamer Ele tem a vantagem de se curar Portanto eu acho que vamos jogar com o Dokoko O Dokoko já não está aqui Vamos jogar com a tirada de alcance Se bem que o estado de gravidade parece interessante Vamos jogar com o tiro crítico E é isso Acho que não há assim muita coisa diferente Vamos jogar assim então O Steamer começa primeiro Marcos XB O senhor Marcos XB Está com um bonito escudo 15% de resto de terra Portanto bom para mim Teve bastante vida Parece que é um Steamer Multi Estrígido Menos 32 de resto escrito Portanto a minha cravo vai custar Bastante disto Vamos tentar deixá-lo longe Já meteu ali a Arpadora Ok, a Arpadora não vai bater em mim Que é uma boa coisa Ok Eu estou a jogar com a Barricada Ah fiz bem Estou a jogar com a Barricada Ainda bem Oraça tem 3 PAs Ok Batiscav 299 de Shield Ok Tentar Deixá-lo bastante longe Portanto uma Punitiva para começar Já fiz aqui um bom dano Vamos fazer uma Envenenada Tentar tirar PM Menos 2 Nice E uma Barricada Vais lá para trás Ora bem Ele consegue facilmente Meter o Estado Quer dizer Se bem que Se eu for para aqui Se eu for para aqui Ele não consegue assim Muita com tanta facilidade Portanto eu vou ficar aqui 3281 pontos de vida Tem o Steamer Se bem que eu consegue Consegue fazer uma Como é que se chama Uma Maré Me borrava a Torre Não é Mas não sei Ok Já deu o Escudo Não vai conseguir Vai evoluir a Torre Provavelmente Ok Vamos fazer uma Flecha Chama Daqui Vamos voltar a fazer Uma tirada de PM Tirar alcance Não sei se é bom Vamos fazer uma Empurrar um bocadito Ora bem Ele aqui não tem linha de visão Exato Próximo turno Tem a Punitiva Ele não tem alcance Aqui Não sei porque Ele veio por aqui Eu também às vezes Me engano Com as diagonais Portanto Sei bem o que isso é Ok Colocou um Shaffer Eu a Punitiva Depois vai-me faltar um Vou fazer uma Uma Flecha Recu Ou então não Vou fazer um tiro de barricada Exato Um tiro de barricada A Guardiana vai curá-lo Vai receber um bom Um bom heal Ufa Faz um bom dano ali Fiz um tiro de barricada Então Para empurrá-lo Fazer a nossa amiga Aliás Eu ainda vou ter que fazer Mais uma Vamos fazer dispersora Somos obrigados a esse E uma Punitiva E creio que vamos ficar aqui Porque ele não consegue fazer Maré com o Shaffer Portanto Para já Estamos a girar bem 1400 pontos de vida Tem um Steamer Ok Desta vez ele vai conseguir Fazer a Moscada Mas vai-se expor muito Porque tem que andar mais um Acho eu É Tem que andar mais um Tenho quase certeza Que ele tem que andar mais Ah não Ok Ok Fez uma boa em Moscada Uma boa em Moscada Que bastou bastante Estava com o Dofus Marfim Ok 2 1 2 3 4 Ok Consigo-me proteger ali Se bem Espero que o Shaffer Se calhar vai trollar Ah Repoder na diagonal Vou fazer um turno de boost Acho que é o melhor O que tenho a fazer Fiz um turno de boost Lembrando que eu estou a jogar com a cuidado absoluta Portanto Vamos fazer um turno de boost Acho que vou fazer aqui uma tirada de alcance E ficar ao lado da Shaffer Não tenho linha de visão aqui Bom Não tenho linha de visão Vou lhe fazer uma moléstia Tipo Não tenho muita coisa para fazer Honestamente Ah Por acaso pensei que tinha ali Um alcance para fazer O olho de morcego Ora bem No sítio onde eu estou Ele não consegue ir ali Pô Vai ter que fazer Não Shaffer dele Que acabou por atrapalhar Acho que foi Uma transição Ele aqui não sei com que torre é que ele está a jogar Tipo Alvaro Arno Não sei como é que ele fez este feitiço Aqui Ah um feitiço em área Blindagem Mas acho que ele vai morrer honestamente Estou com a dispersora Ok se ele ficar aqui basta fazer uma dispersora na torre A sério Não Mas não muda nada 1800 de shield Eu acho que passa Se eu for por aqui Capaz de conseguir linha de visão daqui Ok Provavelmente consigo Vou ter que andar uma Normalmente Passa Exato Passa a lares Bem jogado Passa a lares 1700 de dados Vou tentar fazer mais um combate Porque os combates são bastante curtos aqui Portanto já nos encontramos para mais um Para finalizar mesmo Portanto até já E estamos aqui contra um cra Ora bem Contra cra Jogar com do coco Cra versus cra Jogar com destrutiva Faz mais dano E ainda tira dano Portanto é interessante E é isso Acho que não muda mais nada De resto O OPK lead Vamos ver o que é que o OPK lead Vai fazer Para já Temos aí um combate Contra um cra No início Que mereceu ganhar Diga-se da saja Quer dizer Ui oito por cento Ui tem muito pouca reza Este cra Bom se ele via para aqui Isto foi exatamente A mesma jogada Que o cra No turno me fez Ok Punitiva Expiação Não tenho a hora de bater assim tanto Tenho que andar uma Só tenho que andar uma Para apanhar Uf os danos que isto faz Uma punitiva Já E eu em contrapartida Vou retirar PM Estou com 50 de retirada Ok Um PM Já não é mal E assim Vamos jogar da mesma maneira Não é bem Se eu for para aqui Ele consegue me apanhar Eu acho que tenho E aí eu vou fazer rush Pessoal Vou fazer rush Porque neste momento Eu estou com margem Sobre ele Ok Vai fazer o full boost Interessante Vai me tirar alcance Ok Deixa eu ver se mesmo assim Não Não apanho Não moleste Ok O que eu estou a pensar Fazer é uma perícia Perícia Assim E Assim Portanto mesmo que ele queira fazer Dispressora aqui Não vai conseguir fazer E aliás está um bocado limitado Fazer punitiva na Porque lembram-se Lembram-se naquele combate Do vídeo anterior Eu fiz Dispressora aqui E ele foi para ali Portanto fez uma absorvente Não é muito grave honestamente Vão fazer molestias Provavelmente Vê se consigo A cenoura serve também Para uma outra coisa Que é para roubar alcance Ele não se esqueceu De usar a punitiva Ora bem Punitiva Deixa-me só pensar Não Eu queria ir atirar alcance dele Assim E uma punitiva Vou-me curar com o glifo da cenoura Ok Então vamos a jogar com o Dococo Espiação Preciso ter cuidado com o turno 8 dele Ah Com o turno 7 Digo Vamos ver o que ele vai fazer Ok Uma flecha de chama Se eu ficar aqui Deixa eu ver se eu tenho um alcance De volta Não Ainda não tenho Portanto agora É a minha vez Eles fazem sempre o olho de morcego No turno No segundo turno Em que jogam Ui fiz ao contrário Devia ter feito tira crítica primeiro Faz mal Full boost E uma pequena moléstia Creio que Não Não tenho Vou matar a minha cenoura Desta vez Se conseguir Mas acho que não Ok Vamos jogar assim Vamos ver se ele vai vir aqui para cima Para tentar fazer Eu estou a tentar fazer com que ele morda o isco Não Não mordeu A contrapartida Estou com o meu alcance todo Estou Portanto eu Ok Se ele ficar aqui Normalmente Basta andar um E fazer uma dispersora ali Justamente Isto vai doer Acho que matei o cra Justamente Pô Passa a lares put Wow Man What What Turno 5 What Ok Temos aí Ultimamente Não sei quantos combates fiz Está 2-2 Aqui Mas já estou no outro dia diferente Mas ontem fiz Já não sei Quanto é que fiz Fiz para aí 5 combates Acho eu Portanto em 7 combates Para aí uns 5 crash E há 5 crash Em 7 combates Ou melhor Não 8 combates 8 combates 5 crash Um steamer Calhou-me um iob Também que eu não pus o combate aqui do iob Se ele estiver a ver Ele sabe quem é Era aqui do servidor crocabulia também Mas eu acho que tanto eu como ele jogamos mal Por isso é que eu não pus a luta Mas ele acabou por ganhar Portanto parabéns a esse iob Que eu não pus aqui o combate Mas mesmo assim parabéns E depois joguei contra o Ek E contra o Simmer Lá está Portanto a maior parte é só crash É só crash Mas já deu para testar o mod Fiquei contente Foi umas lutinhas engraçadas Portanto é isso Espero que tenham gostado E então até ao próximo vídeo Falou